olha aqui, o que eu falei pra você do Janones deputado bolsonarista pede a Moraes para não ser preso cara o deputado, a gente fala aqui no nosso canal, no nosso canal a gente tenta lutar para coerência coerência eu tento, eu não sei quantas vezes eu repito no nosso canal, seja coerente toda vez que alguém entra lá no grupo do whatsapp fala uma besteira usa o fígado, eu vou e falo não fale isso seja coerente até fiz várias lives mostrando a vocês que aqui nos Estados Unidos tinha uma campanha e davam a pulseira para as pessoas e a pulseira diz o que Jesus faria, ou seja a ideia dessa campanha era a pessoa olhar para a pulseira e se perguntar fazer uma autoanálise, o que Jesus faria se fosse ele nesse momento e eu até falei, eu ia fazer uma campanha brincando obviamente, dar uma pulseira para todo mundo dizendo o que o Alexandre de Moraes faria então antes de você fazer um vídeo antes de você escrever na internet antes de você escrever no whatsapp você ia olhar para a sua pulseira e ia perguntar assim o que o Alexandre de Moraes faria comigo se ele lesse essa matéria eu acho que seria bom por quê? porque essas pessoas que usam usam fígado depois tem que ir a público pedir pelo amor de Deus Moraes não me prenda o que o deputado fez? o deputado falando né no seu direito de fala ele disse que ó eu vou ser preso por eu ter ajudado as pessoas que deram um golpe no dia 8 eu vou ser preso por ter dado comida ter dado dinheiro ou seja o cara começou a falar um montão de coisa quer dizer se autocriminalizando pra que que você falou isso? pra que? por exemplo eu acho que ele fez alguma coisa de errado? não na minha opinião ele não fez nada de errado eu dou exemplo pra você o cara vai na padaria eu sou dono de uma padaria o cara compra um pão esse cara comprou o pão na padaria ele chega no banco dá o pão lá pro segurança o segurança come o pão ele rouba o banco poxa eu sou o culpado porque eu vendi o pão pra ele? o que que tem a ver uma coisa com a outra? entendeu? não tem nada que ver ah mas Fábio você é culpado porque na hora que você vendeu o pão pro rapaz você deu uma bolsa e o rapaz entrou no banco botou o dinheiro na bolsa que você deu pra ele porra pelo amor de Deus quem é que é culpado? então na minha visão na visão lógica um cara que alugou o ônibus para as pessoas irem para Brasília não era a intenção dele das pessoas o cara alugou o ônibus mano o cara alugou o ônibus o cara deu comida para as pessoas comerem ninguém deu comida pro cara fazer algo de errado então na minha opinião não tem nada de errado mas nós vivemos num país que não tem injustiça então eu falei pra vocês aquela pergunta que eu sempre falo pessoal você acredita que o Brasil hoje vive entre uma ditadoria aí todo mundo fala sim então se você acredita que o Brasil hoje já é uma ditadoria já é um ditador no comando então viva como se isso fosse uma verdade e faça de acordo com isso entendeu? por exemplo quem é que tá aqui e você acha ó Fábio o Brasil na minha opinião já é uma uma ditadura quem é que acredita que o Brasil tem uma ditadura na toga eu já acredito que é uma ditadura bota eu eu acredito então se você acredita nisso então não fale essas coisas não fale que você patrocinou as pessoas na porta do quartel que você deu comida pra pessoa na porta do quartel que você deu dinheiro pras pessoas na porta do quartel por quê? porque isso aí você está abrindo uma porta pra que você seja preso porque você está botando o crime contra você mesmo então vamos ter a sabedoria de viver entendendo o Brasil que a gente vive hoje existem coisas que eu posso falar existem coisas que eu não posso falar eu tenho que entender isso não vivemos em um país livre o nosso país ele se a gente olhar existe uma uma instituição que ela mede ela mede a democracia de cada país né por exemplo 10 você é super democrático 0 você não tem democracia se você coloca o Brasil você vai ver que o Brasil não é um país democrático o Brasil é um país que está mais próximo ali a não ter democracia do que ser um país democrático então a nossa liberdade é totalmente limitada no Brasil você sabe muito bem que tem coisas que você não pode falar então se você não pode falar não fale não fale seja coerente não fale o que você não pode falar fale de outra maneira fale outras coisas bom ele usou o fígado e agora está dizendo aí pelo amor de Deus não me prenda tomara que ele não seja preso porque tem feito um bom trabalho ao menos na rede social no seu ali no seu estado na sua cidade não sei se tem feito Moro chama Janone de parlamentar folclórico poxa todos nós sabemos que o Janone é um parlamentar folclórico né o Janone é uma brincadeira e o Janone ele só não está preso porque ele é de esquerda se ele fosse um deputado de direita já estaria preso estaria preso por quê? porque ninguém mente mais que Janone talvez o Lula talvez o Lula minta mais que o Janone mas é complicado o cara mente o cara inventa o cara faz tudo de errado e não acontece nada com ele por quê? porque ele é de esquerda se fosse bolsonarista se fosse direita já estaria preso faz tempo esse Janone então coloque isso na sua cabeça que ele já estaria preso isso aí é contestável que ele já estaria preso PF desbloqueia celular de ex-assessor de Lira então você continua vendo que existe alguma coisa ali que as pessoas ainda estão pesquisando aquela coisa que a gente falou ontem o Lira ele é o chefe ali da Câmara existia um perigo da Câmara não passar essa questão dos 37 ministérios aí na calada da noite surgiu uma queixa crime uma investigação no STF contra o Lira se o Lira fosse encontrado como réu perderia supostamente talvez a presidência da Câmara no dia seguinte aparece aliados a Lira com um montão de dinheiro quer dizer aí tudo aquilo apareceu de repente e tudo aquilo sumiu de repente o negócio apareceu de uma maneira assim mágica e o negócio sumiu de uma maneira mágica assim que passou porque agora estão tendo aí os deputados parabéns os deputados mais uma vez eles abriram uma queixa contra eles estão dizendo que basicamente que quando votaram para a questão dos ministérios de 37 já tinha passado tempo ou seja já tinha passado tempo já tinha caducado então na verdade de acordo com a lei não pode o Lula ter ganho aquilo ali porque eles tinham um tempo e o tempo caducou então eles estão tentando agora os deputados da oposição dizer ou ganhar na justiça de que o tempo caducou então o Lula terá de voltar a 23 ministérios a 23 ministérios vai acontecer isso vamos olhar mas parabéns pelos deputados por tomar a iniciativa nós precisamos que os nossos deputados tomem iniciativas e nós precisamos apoiar os deputados quando o fazem tomar a iniciativa tem o nosso apoio tomar a iniciativa para abrir o impeachment do Lula tem o nosso apoio entendeu ainda que a gente saiba que o impeachment não vai acontecer agora porque 48 assinaturas não é aquele número ainda que a gente precisa mas vai crescendo com uma bola de neve então isso aqui é interessante essa coisa do Lira aqui fala meus queridos é sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook que está bombando ajude-nos a chegar a 300 mil já estamos pertinho de 300 mil compartilhe com seus amigos e chegaremos a 300 mil não sei se você sabe disso mas nós temos o canal de live que é Vida Gringa USA no Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde e no Vida Gringa aqui nesse canal a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro não esqueça de nos ajudar você pode ajudar com o Pix aqui está o Pix na tela você pode nos ajudar e compartilhando se inscrevendo dando o seu joinha deixando um bom comentário também tá bom Deus abençoe a todos vejo vocês na live ou no próximo vídeo um abraço e aí Obrigado.